Tem jogador recuperado de lesão no Botafogo que pode fazer a sua estreia e já está à disposição de Bruno Lazzarone. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha o vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva e Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. O Botafogo pode contar a partir de agora com o seu reforço para a lateral direita. Gustavo Cascardo está liberado pelo departamento médico, já treina normalmente junto ao grupo e depende apenas da vontade de Bruno Lazzarone pra poder estrear. O lateral chegou há cerca de um mês ao clube e assim que ele chegou, nos primeiros treinamentos, como ele vinha de um tempo sem atuar, um tempo ali fora dos gramados, ele sentiu a forma física, sentiu dores musculares, passou um tempo no departamento médico se tratando e agora está 100%, está liberado. E a disputa agora pela lateral direita fica entre ele e Kevin, já que Barrandegui perdeu muito espaço e deve ser emprestado. É isso rapaziada, essa foi a informação que a gente trouxe aqui pra vocês agora. O Gustavo Cascardo já está treinando e pode estrear pelo Botafogo ali, vai disputar a posição com o Kevin, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu o nosso vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passa na loja do Reserva e Negra, é lojareserva e negra.com.br, segue a gente nas redes sociais, é Reserva e Negra oficial em todas as nossas redes e também não se esquece de passar no nosso site, reservvenegra.com.br, lá você tem mais notícias e informações sobre o Botafogo. Valeu rapaziada, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!